Aleluia Queridos irmãos, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Hoje vamos meditar o Evangelho de Mateus. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar os pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu, Prestai atenção e tomei cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si, É porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes, Por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendês e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido, Tendo olhos, vós não vedes, E tendo ouvidos, não ouvis. Não vos lembrais de quando repartis cinco pães para cinco mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, Doze, Jesus perguntou. E quanto repartis sete pães com quatro mil pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam, sete. Jesus disse, Se vós ainda não compreendeis, Irmãos, O fermento dos fariseus, Dos doutores da lei, Daquele tempo, Dos sacerdotes, Era condenado por Jesus, Pois era a hipocrisia. Trata-se de pessoas fechadas em si mesmas, Que pensam em aparecer, Em fazer de conta, Em dar esmola, E depois sair proclamando sobre os telhados, Afim de que todos saibam, Essas pessoas, Se preocupam em proteger, O que tem de dentro, O seu egoísmo, Sua segurança. Quando existe, Alguma coisa que as coloque em dificuldade, Como, O homem agredido, Deixado quase morto, Pelos ladrões, E quando encontra um leproso, Elas olham para o lado, Olham para o outro, Seguem as suas leis interiores, E não dão atenção. Esse fermento, Disse Jesus, É perigoso. Por isso Jesus disse, Tomar cuidado, É hipocrisia, Esse fermento. Jesus não tolera a hipocrisia, O querer se aparecer, Ser bom, Como uma forma bonita, De educação, De pureza, Mas com um mau hábito, Por dentro. Jesus também diz, Por fora, Vocês são bonitos, Como os sepulcros, Mas por dentro, Há uma putrefação, Há uma destruição, Existem escombros. Esse fermento, Irmãos e irmãs, Faz levedar, Por dentro. É um fermento, Que faz, Crescer sem futuro, Porque no egoísmo, Nós voltamos para nós mesmos, E aí não há futuro. Outro tipo de pessoa, É aquela que, Vemos com outro fermento, Que é o contrário do egoísmo, Que faz levedar por fora, Nos faz crescer como herdeiros, Para termos uma herança. Na carta de São Paulo, Aos Efésios, Paulo explica que, Em Cristo, Fomos feitos também herdeiros, Predestinados. A referência, É a pessoa, Projetada, Por fora. Às vezes, Erramos, Mas é possível corrigir. Às vezes, Caímos, Mas podemos nos levantar. Às vezes, Pecamos, Mas podemos nos arrepender. Mas sempre, Para fora. Para aquela herança, A qual foi prometida. E essas pessoas, São pessoas alegres, Porque, É, Vivem a promessa, Uma felicidade muito grande, Que leva a glória, Para o louvor de Deus. Então, Irmão, Nós podemos ver, Que este fermento, É a vivência, Na vida do Espírito. E se você, Meu irmão e minha irmã, Deseja, Deseja caminhar, Nessa vida do Espírito, Conhecer mais, Sobre o Espírito Santo de Deus, Fazer um, Aí, Até te convido, A fazer um retiro, De cura interior, Para a sua vida, Eu te convido, A me mandar, Um WhatsApp, No telefone, DDD 11, DDD 11, 702, 7775, DDD 11, 94, 702, 7775, Para que você, Possa assim, Fazer um caminho, De uma maior vivência, No Espírito. O Senhor, Esteja convosco, Ele está no meio de nós, E por intercessão, De Nossa Senhora, Rainha da Paz, Nossa Senhora de Medjugorje, Abençoe-vos, O Deus que é Todo-Poderoso, O Pai, O Filho, O Espírito Santo, Amém. Fica com Deus, E tchau, tchau. Amém.